Olá, bom dia pra você. Brasil vai sediar Copa América a partir de 13 de junho. E o Ministério da Saúde garante que o país vai seguir protocolos de segurança exigidos em competições esportivas. Caixa anuncia primeiro feirão da casa própria 100% digital. E você vai ver ainda o avanço do 5G. O Ministro das Comunicações está nos Estados Unidos para conhecer a nova tecnologia e atrair investidores ao país. Essas e outras notícias nesta terça-feira, 8 de junho de 2021. O Brasil em Dia já está começando. Agora, 8 horas da manhã, você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente abre falando sobre esporte. De 13 de junho a 10 de julho, o Brasil vai ser a sede da Copa América. Os jogos vão ser realizados em 3 estados e no Distrito Federal. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta. Ele traz pra gente mais informações ao vivo. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a Copa América, como você disse, vai ser realizada entre 13 de junho e 10 de julho. E para que o campeonato possa acontecer, o Ministério da Saúde aprovou um protocolo com medidas preventivas e de vigilância. Os estádios não vão poder receber torcedores. Os jogadores e as delegações vão ser testados a cada 48 horas. E todos vão ter que ficar em isolamento social nos hotéis. 10 seleções com 65 pessoas, cada uma, vão participar do torneio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que foi feito um estudo para garantir a segurança dos atletas. Vamos ver. O ministério da saúde fez uma análise do protocolo, tanto do protocolo do campeonato brasileiro, está aqui o doutor Jorge Pagura, que é o coordenador médico da seleção brasileira, que também vai nos dar dados a partir disso, como o protocolo que foi apresentado pela Comebol. Cabe ao Ministério da Saúde a avaliação desses protocolos, a sua validação, para assegurar que os atletas, eles não corram risco adicional em função da competição, bem como as comissões técnicas. Um ponto importante é que todos os jogos acontecerão sem a presença de público. Então, é um ambiente sanitário controlado e monitorado pelas autoridades sanitárias dos estados e municípios onde acontecerá essa competição. Agora, Renato, os jogos vão ser realizados em Cuiabá, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro. No total, são 28 partidas. O transporte, as viagens, hospedagens, treinos e os jogos devem ter um esquema rigoroso de vigilância sanitária. O coordenador operacional da Copa América, André Pedrinelli, também falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Ele é uma evolução do protocolo sanitário da Comebol. Ele é dividido em várias fases. Ele é dividido na fase de viagem, na fase de hospedagem, protocolo específico para as testagens, fase de treino, de jogo e de retorno às equipes ao seu país de origem. Hoje, das 10 equipes, nós já temos 6 equipes completamente vacinadas e duas completarão a vacina esta semana ainda, antes do início da competição. E novas doses da vacina da Pfizer começaram a ser distribuídas esta semana pelo Ministério da Saúde. Mais de 2,3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzidas pela Pfizer, vão ser distribuídas pelo Ministério da Saúde até esta quarta. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal, receberam os novos lotes já na segunda. Essas doses são destinadas à continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e mãe de recém-nascidos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do ensino básico. Também podem ser imunizados profissionais do transporte aéreo e agentes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas. E neste sábado, o Brasil recebe mais uma remessa de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O insumo vai permitir a continuidade da produção do imunizante e a entrega de novas doses à AstraZeneca até 10 de julho. Momento Saúde Agora vamos conferir como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no telão. Até agora foram distribuídas mais de 105 milhões, 385 mil doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 71 milhões 691 mil 137 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 48 milhões e 800 mil pessoas. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina chegam perto de 23 milhões. A Caixa vai fazer o primeiro feirão da Casa Própria Digital entre 25 de junho e 4 de julho. Serão mais de 180 mil imóveis em todo o país. O banco também anunciou nova renegociação. Famílias que perderam a renda na pandemia podem pedir redução no valor das parcelas ou pausa no pagamento das prestações por até seis meses. De janeiro a maio deste ano, a Caixa teve aumento de 41% nos financiamentos de imóveis. Foram 240 mil novos contratos. A Caixa segue como o maior banco financiador da casa própria no país, com 68% do mercado. De janeiro a maio deste ano, o banco ultrapassou 52 bilhões em concessão de crédito e atingiu, em maio, mais de 523 bilhões emprestados para quase 6 milhões de contratos. Isso demonstra o foco da Caixa na população brasileira, na geração de renda. Entre as medidas divulgadas para quem está com dificuldade de pagar o financiamento da casa própria está a redução da prestação em até 25% por seis meses. Os mutuários também podem reduzir entre 25% e 74,99% da prestação por até 90 dias. Para esses dois casos, basta uma autodeclaração de perda salarial. Já quem quiser um desconto ainda maior, acima de 75%, precisa apresentar comprovante de queda na renda familiar. Todas as solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Habitação Caixa. As famílias mais pobres, as mais prejudicadas pela pandemia, vão poder pausar o pagamento por seis meses. A regra vale para quem recebe auxílio emergencial ou seguro-desemprego. Os valores não pagos durante esse período serão incorporados ao saldo devedor e diluídos nas parcelas que faltam. A Caixa Econômica Federal também anunciou os detalhes do primeiro feirão digital, que será realizado de 25 de junho a 4 de julho. Cerca de 180 mil imóveis estarão disponíveis, com a participação de mais de 600 construtoras. A novidade será a venda de mais de 6 mil imóveis com condições especiais. 100% financiados pelo sistema SBPE, sem necessidade de entrada e com carência de seis meses, além da tarifa reduzida. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, está nos Estados Unidos para trocar informações e experiências sobre a implantação do 5G aqui no Brasil. Até a próxima quinta-feira, a comitiva brasileira tem agenda em Washington e em Nova Iorque, com potenciais investidores e representantes do governo americano. Tivemos uma reunião com o Departamento de Defesa americano, Departamento do Estado, e foi muito importante. Foram duas reuniões que nós conseguimos extrair deles muitas informações que serão pertinentes para nós realizarmos um bom leilão de 5G no Brasil. O Brasil vai colher os frutos do que estamos fazendo agora. A conexão das coisas, das empresas, de todos os nossos ramos mais importantes, como o agronegócio, por exemplo, o setor de mineração, de educação, de saúde. Nós teremos a telemedicina funcionando. E os Estados Unidos têm uma expertise muito grande. Já está no ar uma nova plataforma de conteúdo audiovisual voltado à educação superior. A Eduplay foi lançada essa semana e segue a tendência do uso da internet como ferramenta de ensino. Quase 30 mil vídeos relacionados à pesquisa, ensino, saúde e cultura, com acesso gratuito, 24 horas por dia. O Eduplay pretende atrair universitários, professores e comunidade em geral, oferecendo material confiável, produzido por universidades e institutos federais. A plataforma também conta com arquivos de áudio e podcast, além de transmissões ao vivo. Mais uma alternativa para caprichar nos estudos em tempos de pandemia. A educação não será mais a mesma. De um ajudante acessório, o mundo virtual se torna e se tornou um componente necessário e presente. Entre os diferenciais do Eduplay está a transmissão adaptativa, que permite que usuários com conexão de internet mais lenta possam acessar o conteúdo a partir da adaptação da qualidade do vídeo. Futuramente, a plataforma também vai integrar tecnologias capazes de gerar legendas e tradução em libras automaticamente. O Brasil tem 69 universidades federais, com mais de um milhão e meio de alunos, entre graduação e pós-graduação, e mais de 95 mil professores universitários. Além desse público, toda a sociedade poderá acessar o Eduplay sem restrição. A plataforma não gerou custos extras ao governo. Por ser um repositório de vídeos, ele desonera a instituição da necessidade de investir em equipamentos para armazenamento de conteúdo. E cresceu em quase 20% o número de conteúdos audiovisuais classificados por faixa etária este ano no Brasil. As obras são analisadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem sido uma ajuda e tanto para os pais. Já está na rotina da família. Sempre que a Helena, de 5 anos, quer assistir a um filme em alguma plataforma de streaming, a mãe confere a classificação indicativa. Se o filme for para crianças com idade maior, Mariana deixa a pequena Helena assistir, mas fica por perto e acompanha para saber se o conteúdo é adequado. Aqui em casa a gente opta por duas plataformas de streaming, que eu acho que é um meio mais seguro de deixar a criança assistir televisão. Nos três primeiros meses deste ano, as análises de classificação indicativa de filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e RPG, cresceram quase 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se levarmos em consideração somente as obras direcionadas para as plataformas de streaming que têm sido tão acessadas neste período de pandemia, o aumento ultrapassa os 42%. O número de jogos e aplicativos digitais analisados também cresceu, apresentando alta superior a 16%. A classificação indicativa é definida pelo Ministério da Justiça. O objetivo é orientar os pais ou responsáveis sobre o conteúdo que será apresentado. Funciona como um apoio, mas a decisão é sempre da família. A política de classificação indicativa é de informação, ela não proíbe, ela não corta cenas, ela não impede o acesso à cultura, porque ela defende alguns princípios e direitos que são inalienáveis. E uma última informação, a Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar o combate ao crime organizado no Amazonas. O Estado enfrenta uma onda de violência. Entre domingo e ontem, foram presos 31 suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo, como incêndios, depredações em veículos, espaços públicos e agências bancárias, segundo o governo estadual. O pedido de apoio foi feito pelo governador Wilson Lima e a autorização do governo federal foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força Nacional vai ficar no Estado por pelo menos 30 dias. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode rever as reportagens de hoje em nossas redes sociais. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.